A imagem do som está no segundo dia do Festival Marés Vivas. Ontem, no primeiro dia, esteve ao rubro e hoje contamos ainda com mais animação com o Mobi, Skankanazi e Expensive Soul no palco principal. Com os portugueses no palco Mosh, vamos ter os classificados Mendes e João Só. Os Mendes e João Só tiveram a tocar no palco Mosh. Olá. Como é que correu o vosso concerto? Correu bem, acho que sim. Foi o primeiro concerto do dia. Ainda estava o público um bocadinho morno, mas foi um bom concerto, acho que sim. E estão preparados para os próximos concertos? Acho que sim, estamos preparados para o que aí vem sempre. Se calhar na próxima vez com o alinhamento tocado na ordem certa. Vocês são de projetos diferentes. Tu és dos Azeitonas, tu és do João Só e Abandonados. Como é que surgiu esta parceria? Como queres dizer tu? Surgiu, na altura, o Miguel e eu conhecemos no MySpace. Eu fui fazer umas primeiras partes para os Azeitonas, ia sozinho para palcos enormes. Só com uma guitarra acústica e depois o Miguel dizia Ah, há qualquer dia temos que gravar um disco, só comigo não falha. Ele dizia, eu na semana a seguir estava em casa dele de mochila para fazer as maquetes e surgiu naturalmente. É o nosso Fé de Iver. As nossas férias, as nossas bandas, é menos de um só. Olá, eu sou o Serafim Borges dos Classificados e estou aqui mais uma vez e com muito gosto na imagem do sol. Como é que correu este concerto de hoje? Olha, eu acho que correu muito bem. Digam lá, o que é que tu achas? Olha, eu acho que correu muito bem. No final, as pessoas todas a cantar. Foi emocionante, foi. O público estava entusiasmado? Estava, acho que estava como nós, estava com o mesmo entusiasmo. Acho que foi a segunda vez que passamos por cá e gostamos da primeira, não é? Mas de facto acho que hoje foi especial. Hoje superou. Gostamos muito mesmo. Desde a vossa nomeação de Bando de Revelação dos Globos de Ouro de 2008, como é que tem sofrido a evolução até agora? Sabes que é importante. Foi um prémio, ou pelo menos uma nomeação, não é? Foi um reconhecimento importante para promover também o teu trabalho, para nós podermos ter chegado a um número maior de pessoas. Nesse sentido, foi altamente bem-vindo. Agora vamos ver se qualquer dia vamos lá roubar um. Olá, Demo dos Expressive Soul. Demo, vocês hoje vão abrir o palco principal. Quais são as vossas expectativas? Como é que vocês se sentem? Olha, nós estamos bastante entusiasmados. Primeiro que estamos a jogar em casa. Estamos aqui pertinho de casa, a Lecce da Palmeira. Depois é um sítio maravilhoso, lindíssimo, não é? E com o rio. E, pá, eu acho que as expectativas são, para nós, é um momento muito bom na nossa carreira. Estamos a viver um momento alto. E com esta máquina está muito bem montada. A banda está excelente. Eu acho que vai ser um ganda power, sem dúvida. Eu sinto-me orgulhoso porque estamos a fazer história, percebemos? Porque realmente, pá, sermos uma banda independente e ganhar um globo de ouro é muito bom. É porque o amor é mesmo mágico, está a ver? Eu acho que vai ser um ganda power, sem dúvida. O que é que vens cá a ver hoje? Skanker Nancy, especialmente. Sabes cantar alguma coisa de Skanker Nancy? Não. Não. Eu acho que vai ser um ganda power, sem dúvida. Eu acho que vai ser um ganda power, sem dúvida. Eu acho que vai ser um ganda power. o que vai ser um ganda power? E hoje, o que vocês estão à espera de ver? 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 O que vocês estão à espera? O que vocês estão à espera de ver? 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 O que vocês estão à espera de ver?